Vamos até ali, Simone, pra gente mudar de lugar? Porque eu quero mostrar o que a gente preparou pra vocês. Ó, aqui tem quatro tipos de chás e os ingredientes que nós usamos. E a pergunta que não quer calar, existe um suco ou mesmo o café, né, que faça um milagre na nossa vida? Que eu posso falar, não, eu vou tomar suco verde todo dia, eu vou emagrecer. É, a proposta que a mídia às vezes coloca, né, na internet, você vê, é justamente isso. Perca quatro, cinco quilos com o consumo deste chá, deste suco ou da cápsula de cafeína. Mas não, se você não reequilibrar a sua ingestão no dia a dia, o suco não vai ter um efeito pra que você perca peso, tá? E se você tomar só o suco o dia inteiro, vai faltar outras vitaminas e os macronutrientes que vai deixar o seu metabolismo mais lento ao longo do tempo. Olha lá, então vamos falar desses dois aqui primeiro, ó. Esse daqui é o suco verde, né, da minha direita, bem verdinho mesmo. E esse daqui é o seca-barriga, né, um pouquinho verde também. Daqui a pouco eu vou passar as receitas pra você, tá? Agora vamos focar no suco verde um pouquinho, né? Já ouço falar muito dele, tem gente que toma ele todas as manhãs, né, falar, ai, não, eu acordo e já faço meu suco verde e tal, tal, tal. É chique falar que a gente toma um suco verde todas as manhãs. Pra que que ele é bom e quem que não pode tomar, Simone? Sim, o suco verde, ele vai conseguir colocar algumas substâncias. Esse, normalmente, pela receita, é o que vai laranja, né? Isso, vai couve, vai hortelã, vai maçã, abacaxi e laranja. Sim. Pepino também. Sim. Então, o abacaxi, ele tem substâncias que vai auxiliar na digestão. A laranja, ela tem uma propriedade que é o citricinensis, que auxilia a acelerar a queima. Tá. Desde que esteja a parte, seja consumida com aquela parte branca, porque está na parte branca da laranja maior que a sensação. O bagacinho. Olha lá. Então, é importante bater o suco com ele. Certo. A maçã, ela tem o ácido málico, que auxilia também processos de desintoxicação no organismo. Pepino, diurético. Então, ele faz muito bem pra pessoa tomar ao longo do dia, porque fornece uma quantidade de vitaminas e minerais que são importantes pro equilíbrio corporal. Perfeito. E desde que teu organismo funcione com essas vitaminas e minerais, ele vai funcionar bem, vai facilitar a perda de peso. E tem alguém que não possa tomar esse suco aqui? Tem. Tem, sim. Sempre tem alguém que não possa. Por exemplo, o suco verde, né? Com o couve. O couve pode não ser interessante pra algumas pessoas que têm alterações em tireoide, um uso crônico. Pode fazer uso de vez em quando, sem problema, mas o uso crônico pode dificultar a absorção do fármaco que a pessoa utiliza. O citrocinenses da laranja também, pra quem toma remédio pro coração, pode dificultar a absorção, se for tomado junto. Então, se você tem problema cardíaco, toma em horários separados. Em horários separados. Esse daqui tem um nome interessante, né, gente? É o seca-barriga. Então, quer dizer que se eu tomar um copo desse aqui por dia, eu tô com a barriga seca? Não, não. Ele não vai fazer você secar a barriga. Esse ele tem a berinjela, né? Pode pôr a receitinha pra eu ver os ingredientes aqui? Tá, o suco verde a gente já falou. Agora eu quero desse aqui, ó. Tem aí pra mim? Por favor, seca-barriga. Tem também aqui pra mim, ó. O seca-barriga tem um limão, duas laranjas, seis folhas de alface e meio copo de água. Agora eu fiz a maior confusão aqui, gente. Vamos voltar? Pode voltar aqui pra mim. Depois eu falo do seca-barriga. Eu só queria falar antes de dar a receita. Vamos voltar no suco verde, beleza? Vou passar pra vocês os ingredientes do suco verde pra você fazer na sua casa, tá? Duas folhas de couve, seis folhas de hortelã, uma maçã ou dois pedaços de abacaxi, você que sabe. Um pedaço de pepino, uma fatia de gengibre e um copo de água. Esse é o suco verde. Pode tirar uma fotinho aí da televisão. A Simone já falou do suco verde e já tá aí a receita pra você, ó. Já sabe pra quem que faz bem e sabe quem não pode tomar. Agora sim a gente vai pro suco seca-barriga. Eu vou te passar a receitinha novamente, ó. O seca-barriga ele vai um limão, duas laranjas, seis folhas de alface e meio copo de água. Então vai limão, laranja, alface e água. Nesse seca-barriga que é o segundo. Agora Simone, o que que o limão, a laranja, alface e a água? Tudo bem, né? Aquoso mesmo, alface, tudo meio sem gosto. O que que ele faz? Por que que ele tem esse nome de seca-barriga? Não vai ter esse papel de secar-barriga não. Ele tem as propriedades, vamos pôr um limão, normalmente você corta em quatro com casca e tudo pra bater. Então vai conseguir extrair aquela propriedade que eu falei dos citrocinenses que no limão também tem. Ó, ó. E da laranja. E a alface vai fornecer mais as vitaminas do complexo B. Sem adição de açúcar, vai melhorar a absorção de vitaminas. Vai passar a água do olho. Esse é forte, mas acho que por causa do limão, né? Peraí, mais um óleo pra ver se agora vai. E dá pra sentir o gostinho da alface também. Sim. Eu acho. E a alface é riquíssima em ácido fólico. O ácido fólico, ele serve como um doador de metil. Já melhorou. Pra várias reações químicas que ocorrem no nosso processo digestivo. Tem alguém que não é legal consumir esse suco, que deve tomar algum cuidado? Pessoas com... que fazem uso de medicações controladas pro coração devido ao excesso de citrocinense. Mas só junto. Aí toma separado. Separado não tem problema. E outra coisa também são pessoas com gastrite, já que como aquele colega nosso colocou. Por quê? Quem tem gastrite, ele é riquíssimo em ácido cítrico, né? Quando esse ácido cítrico cai no estômago, ele vai fazer a acidificação mais ainda desse meio. O verde por ter a maçãzinha ou o abacaxi, ele fica mais docinho. Sim. Fica mais gostoso. Quebra um pouco. Tudo bem. Próximo bloco a gente vai mostrar mais dois sucos pra você. Combinado? Vamos continuar falando do suco? Você já notou aí o suco verde? Já notou o outro também da barriga? Seca a barriga, né? Seca a barriga, que na verdade não seca a barriga, né? Seca a barriga. Se você não fechar a boca, nada vai secar. Secar a barriga é só fechar a boca, né? Não tem jeito, né? Tem uma pergunta também, ó, de telespectador. Vamos dar uma olhada antes de continuar. É a Fabrícia de Penápolis. Fabrícia, beijo. Pessoas com pressão baixa podem tomar suco seca a barriga que contém gengibre? É verdade que o gengibre aumenta a pressão? Então, você sabe me responder, Simone, se o gengibre faz mal? Dependendo da quantidade, se a pessoa já tem uma pressão alta, ele pode aumentar um pouquinho, sim. Tá, então é melhor não abusar. Melhor evitar. Você pode fazer o suco e não pôr o gengibre? Sim, dá pra fazer. Substituir o gengibre, colocar um cardamomo, colocar uma canela, né? Às vezes vai, ajuda. Perfeito. Tá bom, Fabrícia? Tá escrito aí. Ó, agora esse aqui. Esse aqui, a corzinha dele, hum, sei não, hein? Esse aqui tem o dito nome chá emagrecedor na internet, né? Ele emagrece mesmo, sozinho? Se eu comer, se eu for no McDonald's todo dia tomar ele à tarde e vou emagrecer? Não, não vai. Eu costumo falar que são recursos que podem ser utilizados pra auxiliar. Seria assim, a cereja do bolo. Sabe a cerejinha do bolo que te ajuda? Só que se você comer o bolo inteiro, a cereja não vai ter um efeito nenhum. Esse daqui, gente, ele tem berinjela, ele tem laranja. Então, quer dizer, junto, eu não sei se vou gostar que eu vou gostar, é bom? Sem açúcar também, né? É, sem açúcar ele não tem um sabor muito agradável, não. Vamos pra receita primeiro? Vamos. Depois eu bebo. Até eu tomar coragem. Eu acho que você não vai tomar coragem depois que eu falar. Ai, jura? Então não fala. Deixa eu tomar primeiro, ó. O emagrecedor é esse aí, meia berinjela média, duas laranjas e 200 ml de água. Ou seja, suco de laranja com berinjela, né? E ele não é emagrecedor, gente. Esse nome aí é o nome popular. A gente tá justamente vindo aqui hoje pra desmistificar tudo isso que a gente vê pela internet. Antes de você falar... Isso. Não é muito ruim, não. Eu acho que o que tem chá verde é um pouquinho mais amargo. Mas a berinjela eu gosto com mussarela, molho, no forno. Ah, sim. Aí fica gostoso. Ai, não. Não dá. A berinjela tá crua aqui dentro? Crua. Pode falar o que você queria falar. Bom, a berinjela é um ótimo alimento. Ela tem magnésio, tem cálcio, rica em fibras, o que seria excelente pro funcionamento do organismo. Só que a berinjela crua, ela tem saponinas. E essas saponinas podem irritar a parede do estômago. Então, são substâncias que, se a pessoa tiver uma predisposição, uma gastrite ou alguma coisa, pode causar mais dor, distensão abdominal. Então, não é aconselhável o uso de saponinas pra quem tem problemas gástricos. E pra quem não tem, o uso crônico também não é indicado. Por que que eles falam que esse negócio aí, o emagrecedor, vai fazer bem tom, comer a berinjela? Porque você toma ele e não come. Não, não dá mais, né? Aí você troca um almoço por ele, você trocou 600 calorias, 700 calorias por um suco, aí houve redução. Aí você não curte de jeito nenhum. Gente, fica um negocinho aqui. Se você gostar de berinjela crua, talvez você curta. Bom, beleza. Vamos passar pra esse próximo aqui, ó. Esse aqui tem um nome interessante, é o Susha. É o suco com chá, né? Porque ele vai chá, ele vai abacaxi, ele vai artelã. Posso fazer ele com qual chá? Esse aqui é feito com chá verde. Tá. O chá verde, ele tem propriedades que vão ajudar a acelerar o metabolismo. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e vão estimular a função hepática. Então, pacientes com problemas hepáticos devem ter uma cautela. Tá. Pacientes com pessoas com problemas no estômago também devem ter uma cautela com o uso de chá verde porque ele tem uma alta teor de cafeína também. E pra que que ele é bom? Ele ajuda a acelerar a digestão e estimular o seu metabolismo. Tá. Então, quem não tem, ele tem propriedades anti-inflamatórias, quem não tem nenhum desses problemas pode fazer uso sim e ele ajuda sim no metabolismo do organismo. Vou experimentar ele, vou passar a receitinha primeiro, né, pra você aí de casa anotar como que faz o susha. O susha é fácil, gente. Fácil, fácil. É uma colherzinha de café de chá verde em pó, duas fatias de abacaxi, cinco folhas de hortelã e um copo de água. Todos eles vão bastante água, né? Percebem que eles são bem aguadinhos, assim. Se você perder uma das receitas aí que a gente passou, depois você entra no nosso portal, sbtinterior.com, que o programa tá lá inteirinho pra você. Deixa eu experimentar, vai. Eu não gosto de chá verde, só ele, assim, sabe? Então, o susha é uma forma de consumo do chá verde, pra quem não gosta. E você pode também fazer a infusão com as folhas. É bom. No lugar do pozinho, você pode comprar as folhas, fazer uma infusão e utilizar essa água do chá, coa ele e utiliza pra bater. O abacaxi e a hortelã, utilizado junto com ele, ajudam a mascarar o sabor do chá verde. Então, esse é um dos mais aceitos pra quem faz uso. É verdade, gente. É verdade. Não tô sentindo o gosto do chá verde, tô sentindo como se fosse um suco de abacaxi e hortelã. Sim. Fica muito saboroso. Então, agora eu vou pôr na ordem aqui os que eu mais gostei. As teínas do chá verde, que são estimulantes. O mentol da hortelã, que ajuda a aumentar também o metabolismo, acelerar. Quanto que eu posso tomar por dia desses sucos? Quantos... Quantos copos? Aí nós temos que ver a teor de frutose. Não se pode exceder de 60mg de frutose. Quando você coloca duas, três frutas pra fazer, você tá aumentando o açúcar da fruta que você tá consumindo. É bom lembrar que nenhum suco daqui tem açúcar, viu gente? Só o da fruta. Só o da fruta mesmo. Mas mesmo assim, pacientes que tenham diabetes, pessoas que têm aumento de ácido úrico, dependendo da quantidade de frutose que ingira no decorrer do dia, podem piorar essas doenças. Tá vendo? Então preste bem atenção. Não vai sair tomando qualquer receita que tá na internet, não. Porque pode fazer mal. Bom, número um pra mim ainda continua sendo verde. Aí número dois vem esse aqui, que é o sushá. Tchau, berinjela. E esse daqui em terceiro, ó. Eu tô falando de sabor, tá gente? Não tô falando de benefícios, não. Que eu gostei, que eu achei mais aceitável mesmo, foram esses dois. Mas se a pessoa gostar de berinjela, vai gostar desse aqui também, né? Sim, mas só tem que lembrar do teor de saponina, que pode ser tóxico, dependendo da quantidade que a pessoa consuma. Gente, essas coisas de internet, você não pode confiar de jeito nenhum. Você tem que ir num nutricionista, você tem que ir num médico, você tem que saber o que é bom pra você, pro teu dia a dia, pro seu peso, pra sua qualidade de vida, pra sua rotina, o que você precisa e o que você não precisa. Não pode tomar receitinha da internet, correto? Não, corretíssimo. Cada um tem uma individualidade. Muito obrigada por ter vindo. Sucesso pra você. Tá bom? Valeu. Gostei muito dos chazinhos.